Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Matemática para o quinto ano. No assunto de hoje, nós vamos ver fração. O que é fração? O que vem a ser fração? Bom, se eu tenho uma barra de chocolate, Paulo comeu 5 pedaços e dessa mesma barra de chocolate, Maria comeu 2 pedaços e sobraram 4 pedaços, ou seja, como é que eu vou representar essa fração? Eu tenho aqui na imagem, nos quadrados, 4, representado em azul, 5, que é representado em azul, que é a quantidade de pedaços. Da barra, que é o todo que Paulo comeu, tenho 2 ali em lilás mais claro, que é a quantidade de pedaços que Maria comeu, e tenho os 4 lá em roxo, que é representando o que sobrou dessa barra de chocolate. Então, essa é uma forma de eu representar uma fração, ou seja, a parte de um todo. Eu tenho um todo aqui, no caso, 5 comidos por Paulo, mais 2 comidos por Maria, 7, mais 4, que foi o que resultou 11. Então, o todo é 11, e aquilo que foi comido por Paulo e Maria é 7 de 11, no caso. Foram 7 pedaços de 11 que tinham naquela barra de chocolate. No caso aqui, Paulo comeu 5 de 11, que eu represento assim a fração, 5 de 11, que eram 11 pedaços. Maria comeu 2 de 11 pedaços e restaram 4 dos 11 pedaços. Como é que a gente lê a fração? As frações recebem nomes especiais, quando os denominadores são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E também, quantos denominadores são 10, 100 e 1.000? No caso aqui, quando eu tenho 1 terço, eu tenho aqui 1 meio, ou 1 sobre 2, eu tenho aqui 1 meio. Quando eu tenho 1 sobre 3, eu leio 1 terço. Quando eu tenho 1 sobre 4, eu tenho 1 quarto. 1 sobre 5, 1 quinto. 1 sobre 6, 1 sexto. 1 sobre 7, 1 sétimo. 1 sobre 8, 1 oitavo. 1 sobre 9, 1 nono. Quando eu tenho aqui 2 sobre 5, eu tenho 2 quintos. Quando eu tenho 4 sobre 10, eu leio 4 décimos. Quando eu tenho 7 sobre 8, eu leio 7 oitavos. Quando eu tenho 15 sobre 9, eu leio 15 nonos. Quando eu tenho 1 sobre 10, eu leio 1 décimo. Quando eu tenho 1 sobre 100, é 1 centésimo. Quando eu tenho 1 sobre 1.000, eu tenho 1 milésimo. E quando eu tenho 8 sobre 1.000, eu leio 8 milésimos. Então, essa é a forma de ler a fração. Como é que a gente classifica? Qual é a classificação das frações? Ela pode ser fração própria. Ou seja, toda vez que eu tiver um numerador menor que o denominador, aí eu tenho aqui uma fração própria. Ou seja, o numerador é sempre o que vai ficar acima. Em cima. Então, 2 é menor que o denominador, que é 3. Então, quando eu tiver um numerador menor que o denominador, eu tenho aqui uma fração própria. Tenho aqui a fração imprópria, é quando o numerador é maior ou igual ao denominador. No caso aqui, 9 sobre 5. Eu tenho aqui um numerador, 9, que vai ser maior do que o denominador. Ela é considerada uma fração imprópria. Porque o resultado vai dar em números decimais, não em números exatos. E tenho aqui também uma fração aparente, que é o numerador, que é múltiplo do denominador. No caso aqui, 8 sobre 4. E o 8 vai ser também múltiplo do número 4. Porque 4 vezes 2 é igual a 8. Então, eu tenho aqui uma chamada fração aparente. Toda vez que o numerador for múltiplo do denominador. Eu tenho aqui as frações equivalentes. E a gente, por exemplo, eu tenho um todo aqui, que é um círculo. E eu dividi, no primeiro exemplo, em quatro partes. Cada parte aqui é uma parte de um todo. No caso aqui, eu tenho aqui a parte roxa, que é um quarto. A parte cinza, que é um quarto. A parte verde, que eu represento com um quarto. E a parte roxa também, que é um quarto. Ou seja, que é uma parte de um todo. Um todo eu tenho quatro partes. E eu represento cada cor como uma parte de um todo. No outro exemplo ali, eu tenho o mesmo círculo dividido em mais partes. Ou seja, eu tenho um todo dividido em mais partes. No caso aqui, eu tenho o todo dividido em oito partes. No caso, cada parte ali, cada corzinha, representa uma parte do todo. O azul, o preto, o cinza, o branco, o verde. Então, é sempre uma parte do todo. Ou seja, eu tenho aqui, no caso, os mesmos objetos, representando, sendo representado, sendo dividido de maneiras diferentes. As frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Ou seja, um meio, dois quartos e quatro oitavos. Ou seja, são frações equivalentes. Porque ela vai representar, ela vai fazer a mesma representação de um mesmo objeto. Como a gente viu lá no círculo. Tanto um quarto, que foi representado lá pelas cores, quando eu divido o círculo em quatro partes, quanto eu divido em oito partes. É a mesma representação do todo. Todos dois vão dizer que eu estou dividindo o mesmo círculo. Então, eu posso representar dessa forma, em quartos, ou eu posso representar daquela forma como eu dividi em um oitavo. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente de zero. Exemplo, obter frações equivalentes a um meio. A um meio, no caso. Eu tenho aqui dois quartos, que é o mesmo que um meio. Três sextos, que é o mesmo que um meio. Quatro oitavos, que é o mesmo que um meio. E cinco décimos, que é o mesmo que um meio. É só eu pegar e sempre multiplicar ele pelo numerador. Eu pego aqui, um vezes dois, dois. Dois vezes dois, quatro. Então, dois quartos. Aí, por três, a mesma coisa. Um vezes três, três. Dois vezes três, seis. É a mesma representação. Eu só vou multiplicar sempre pelo número, tanto, no caso, eu escolho o número dois. Eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número e eu vou encontrar uma fração equivalente a ela. A mesma coisa aqui com o número três, com o número quatro e com o número cinco. Então, eu tenho que dois quartos, três sextos, quatro oitavos e cinco décimos é uma fração a equivalente a um meio. Porque ela chegará, é a mesma representação de um todo. Portanto, as frações dois quartos, três sextos, quatro oitavos e cinco décimos são algumas das frações equivalentes a um meio. A simplificação das frações. Uma fração equivalente a nove sobre doze com termos menores é, no caso, três quartos. Por exemplo, a fração foi obtida dividindo-se ambos em ter os termos da fração pelo fator comum. Eu escolho um fator comum, é um número comum e eu vou dividir os dois pelo mesmo número. Então, aí eu vou encontrar uma fração simplificada, ou seja, é uma fração, um número menor daquela fração. No caso, nove sobre doze. Então, nove eu pego e divido o nove por três e eu encontro o número três. E o doze, doze dividido por três também, eu encontro o número quatro. Então, três sobre quatro, eu tenho aqui uma fração simplificada de nove sobre doze. A fração três sobre quatro não pode ser simplificada, por isso é chamada de fração inredutiva. Ou seja, ela é a menor representação daquela outra fração. Então, ela é uma fração inredutiva, porque ela já não simplifica mais. Ela não pode ser mais simplificada, porque eu não tenho nenhum número, nenhum número que ele vai ser comum, no caso, divisor comum entre o três e o quatro, mais aqui. Então, eu não multiplico, não divido mais. Eu só posso dividir até quando eu achar um divisor que seja comum entre o numerador e o denominador. Adição e subtração de números fracionários. Como é que eu vou realizar a adição e a subtração de uma fração? Temos que analisar primeiro dois casos. Primeiro, são os denominadores iguais. Para somar frações com denominadores iguais, basta somar os numeradores e conservar o denominador. Para subtrair frações com denominadores iguais, basta subtrair os numeradores e conservar o denominador. Ou seja, sempre eu vou conservar isso quando eu digo, quando se trata de denominador igual. Eu conservo o denominador e subtraio ou somo o numerador. Como no exemplo aqui. Eu tenho aqui 4 sobre 7, mais 2 sobre 7. Eu tenho aqui 7, que são dois denominadores iguais. Eu vou conservar o 7 no denominador e vou somar. 4 mais 2, 6 sobre 7. A mesma coisa na subtração. Eu tenho 5 sobre 7, menos 2 sobre 7. Eu vou conservar o denominador, que é 7, como é igual. E vou diminuir. 5 menos 2, 3. Isso serve para a soma e para a subtração de denominadores iguais. Outro exemplo. Quando eu tenho os denominadores diferentes, como é que eu vou realizar a soma e a subtração? Para somar frações com denominadores diferentes, uma solução é obter frações equivalentes de denominadores iguais. Ao mimecer dos denominadores das frações. Ao mínimo múltiplo comum entre eles. Primeiro a gente vai simplificar aquela fração e depois achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Como exemplo. Somar as frações obtendo o mimecer dos denominadores. Temos aqui o mimecer de 5 e 2. No exemplo da fração aqui, eu tenho 4 sobre 5 e 5 sobre 2. Eu tenho dois denominadores diferentes, que é 5 e 2. Agora eu vou achar qual é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2. E vou realizar o mimecer. Então eu sei que o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é igual a 10. Então 4 sobre 5 é igual a o número que eu quero descobrir sobre 10. 10 dividido por 5 vezes 4, que eu vou fazer aqui. Como está dividindo, eu vou multiplicar. 10 dividido por 5 multiplicado por 4, que é igual a 8. Então eu tenho que 5 sobre 2 é igual a um número que eu quero descobrir, dividido por 10. Ou seja, 10 dividido por 2 vezes 5, que é igual a 25. Porque 10 dividido por 2, eu vou resolver primeiro que está entre parênteses, é 5. Aí eu tiro do parênteses e resolvo. 5 vezes 5 é igual a 25. Então resumindo, nós vamos utilizar o mimecer para obter as frações equivalentes. E depois somamos normalmente as frações que já terão o mesmo denominador. Ou seja, utilizamos a mesma coisa do caso 1. Aí eu vou pegar aqui 8 sobre 10, que é o mimecer do número equivalente do número 5. E depois eu pego 25 sobre 10, que é o equivalente ao número 2. E aí eu tenho 8 sobre 10, com o mesmo denominador, mais 25 sobre 10. Então eu vou conservar o 10 e aí eu somo 25 mais 8, que é 33, sobre 10. E aí eu vou achar o resultado da soma de números com denominadores diferentes. Eu tenho que primeiro fazer essa fatoração e descobrir o mínimo comum entre os dois denominadores. Mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores. E na multiplicação e na divisão de fração, eu tenho, na multiplicação de números fracionários, devemos multiplicar o numerador por numerador e denominador por denominador. Assim como é mostrado no exemplo abaixo. Eu tenho aqui 8 sobre 3 vezes 4 sobre 3. Então eu vou multiplicar 8 vezes 4, igual a 32. E 3 vezes 3, igual a 9. No exemplo aqui é a mesma coisa. Menos 5 vezes 4, numerador, multiplico. Menos 5 vezes 4, igual a menos 20. 2 vezes 3, igual a 6. 20 sobre 6. Menos 20 sobre 6. E aí o resultado dá, eu posso simplificar, como eu tenho números mínimos, múltiplos comuns entre eles. Eu tenho divisores comuns entre 20 e 3, que 20 dividido por 2 é 10. E 6 dividido por 2, 3. Eu acho 10 menos 10 sobre 3, que é uma fração simplificada de menos 20 sobre 6. Geralmente, quando a gente vai representar o resultado, a gente coloca sempre o mais simplificado, o resultado mais simplificado. Na divisão de números fracionários, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, como é mostrado no exemplo abaixo. Quando eu tenho aqui, 8 sobre 3 dividido por 4 sobre 3. Então, multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Ou seja, 8 sobre 3 multiplicado com o inverso de 4 sobre 3 é 3 sobre 4. Então, eu inverto sempre a segunda fração e multiplico a primeira pela segunda. Aí eu tenho 8 vezes 3, que é igual a 24. E 3 sobre 4, que é igual a 12. Eu tenho aqui 24 sobre 12. Como eu sei que o número 24, ele é um número divisor do número 12, então eu sei que 24 dividido por 12 é igual a 2. E eu tenho o resultado aqui de uma divisão da fração. Então, lembrando, na multiplicação, eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Na divisão, eu vou inverter a segunda fração e fazer a multiplicação, certo? Nesse caso aqui, como os dois são números divisíveis um pelo outro, eu encontro um resultado de um número natural, que é o número 2. Potenciação e radiciação das frações. Na potenciação, quando elevamos o número fracionário a um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador a esse expoente, conforme os exemplos abaixo. Quando eu tenho aqui, entre parênteses, 4 sobre 3 elevado ao quadrado, eu estou dizendo que tanto o numerador quanto o denominador, ele tem que estar também, ele vai ser elevado ao quadrado. Então, 4 elevado ao quadrado é igual a 16. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, 16 sobre 9. A mesma coisa no exemplo abaixo. 2 sobre 3, 2 terços, é elevado ao cubo. Então, eu tenho aqui 2 elevado ao cubo é igual a 8, e 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então, toda vez que eu tiver essa potenciação, eu vou elevar os dois números. Não é só o numerador, é sempre o numerador e o denominador. Na radiciação, quando aplicamos a raiz quadrada a um número fracionário, estamos aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador, conforme o exemplo abaixo. Então, quando a gente for tirar a raiz também, eu não só vou tirar do numerador ou do denominador, eu vou tirar sempre dos dois. No caso, a raiz de 25 sobre 64. Então, eu vou separar a raiz de 25 sobre a raiz de 64. Qual é a raiz de 25? É 5, porque 5 vezes 5, 25. E qual é a raiz de 64? 8, porque 8 vezes 8, 64. Então, eu vou tirar a raiz dos dois, tanto do numerador quanto do denominador. É a mesma coisa que a raiz de 1,44, que é o mesmo que 144 sobre 100. Isso representando a infração. 144, eu tiro a vírgula e coloco sobre 100, porque eu tirei a vírgula de dois números. Então, eu coloco sempre, no caso 100, porque é dois zeros. Então, raiz de 144 sobre raiz de 100, que é o mesmo que 12, que é 12 vezes 12, 144 e 10, que é a raiz de 100. 10 vezes 10, 100. Simplificando 12 por 10, eu tenho aqui, no caso, um divisor comum entre eles, que é o número 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. E 10 dividido por 2 é igual a 5. O resultado da fração 6 sobre 5. Bem, para a gente fixar um pouquinho o conteúdo, a gente vai resolver esses exercícios aqui. Primeiro, represente cada fração considerando o retângulo como inteiro, como no exemplo aqui, que eu vou dar. 2 terços. Vocês vão fazer, com os mesmos números tracionários abaixo, de A a D, a mesma representação que eu fiz aqui no exemplo, 2 terços. Eu pego o todo, são 3, eu tenho aqui um objeto dividido em 3 partes, e eu apenas utilizei 2 terços daquilo. Então, eu vou marcar o, no caso, o numerador. Eu sempre marco o numerador, e o denominador sempre representa o todo. Então, 2 terços é 2, no amarelo representa o numerador, e em roxo está representando o que sobrou do todo. A mesma coisa vocês vão fazer com o meio, 3 quintos, 7 oitavos e 2 quartos. Bom, e o resultado é, representando o meio, no caso aqui eu tenho o todo, que é os dois, e o meio representado por vermelho, que é a parte de um todo. 3 quintos, eu tenho 5 no total, e os 3 em vermelho representando as partes de um todo. 7 oitavos, os 7 em vermelho representando a parte de um todo. 2 quartos, os 2 em vermelho representando a parte de um todo. O todo é os 4, e os 2 em vermelho é a parte de um todo. A mesma coisa ali no exemplo que a gente viu, 2 terços. Bom, o que nós vimos hoje? Nós percebemos que as trações vão ser classificadas de acordo com a quantidade que elas vão representar. Elas podem ser próprias, impróprias ou aparentes. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido. E até a próxima aula.